E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo Bessa novamente, eu sou professor de ciências naturais, professor de zoologia no curso de ciências naturais e resolvi produzir algumas videoaulas mostrando alguns recursos digitais que podem ser úteis nesse período de aula à distância. O recurso que eu vou mostrar aqui hoje é muito bacana para permitir a gente fazer reuniões com grupos de alunos ou colocar os alunos para trabalhar em pequenos grupos mesmo cada um estando na sua casa. Então a ferramenta que a gente vai usar hoje chama Zoom, como se escreve aqui mesmo, a página para você acessar é zoom.us, já vai ser o suficiente para oferecer aí o que você vai precisar. Bom, entrando na página você pode já colocar o mouse aqui em cima de realizar uma reunião com vídeo ligado. Outra coisa que você pode fazer é permitir o acompanhamento, compartilhamento de tela. De repente um aluno precisava apresentar um seminário e você não sabe exatamente como fazer isso, pede para ele abrir o PowerPoint e clicar aqui nessa opção de compartilhamento de tela que os outros vão ver nos seus computadores e celulares. E esse programa roda relativamente bem em celular também, vão ver exatamente a tela da pessoa que está apresentando. Vamos escolher a opção aqui com o vídeo ligado, tá? Só para vocês verem como funciona. E ele vai abrir uma sala de reunião aqui. Essa sala de reunião, ela vai te permitir abrir ou mostrar a sala como um todo aqui. Então ela vai te permitir compartilhar tanto o seu vídeo, sua webcam com os alunos quanto a tela eventualmente. Em um grupo relativamente grande você pode, ou se a conexão estiver ruim, você pode pedir para as pessoas clicarem aqui em pausar o vídeo e assim para a câmera delas. Ou se tiver muito ruído do outro lado da linha, pedir para eles clicarem aqui no deixar o áudio mudo porque daí você fica mais concentrado, fica só um falando de cada vez. As pessoas conseguem ter até um recurso para levantar a mão, para pedir para falar, coisa do tipo, porque com o áudio ligado toda vez que você fala e o microfone percebe, ele te coloca como o personagem principal daquele diálogo ali, ele te coloca grande na tela. Dessa forma você vê todo mundo ali junto ao mesmo tempo na tela e consegue se reunir com o pessoal, inclusive trocar conteúdo aí através de mensagens, se for o caso, passar arquivos de um para o outro, tá? É bastante prático para fazer reuniões, tá? E a apresentação do seminário também vai funcionar super bem, se foi a sua necessidade, certo? Bom, o conteúdo era mais ou menos esse, você consegue inclusive gravar a reunião, caso você precise passar para outras pessoas depois, tá? E saindo depois só fechando o seu vídeo, fechando a sala de reunião, né? Você já automaticamente sai aí da reunião também, tá? Preciso fazer um login ali no site, mas é bem tranquilo de usar isso também. Para passar a sala de reunião para os alunos, ele vai gerar um código ou produzir um link que você pode encaminhar para eles por e-mail, por WhatsApp, o canal que você estiver usando, eles podem utilizar o Moodle, que o aluno entra aí nesse ambiente, vocês conseguem fazer essas trocas aí em formato de videoconferência, tudo bem? Bom, não deixe de seguir os próximos vídeos e de continuar olhando o material produzido pelo CEAT, pelo Centro de Educação à Distância da URIB, para esses momentos de emergência que a gente está passando. Um abraço, até o próximo vídeo e não deixe de lavar a mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí